13, 14, 15 anos. Quem era a Elaine? A Elaine era super popular na escola, porque eu era a presidente do Grêmio Estudantil, a líder da turma, a presidente do Grêmio da escola, do jornal da escola, ela que estava sempre com os professores. Eu era aquela que não estudava e que passava de ano sempre, né? Então, aí eu falo isso, né? Eu era, inclusive, da União dos Estudantes de Bento Gonçalves, da União dos Estudantes Nacional, eu era metida nisso. E quem que eu sou hoje? Olha como a mochila de equipamentos que você recebe, ela está com você desde sempre. Então, o que eu fazia quando eu ia no meu segundo grau? Por eu ser do Grêmio Estudantil, organizava os jogos, festa junina, eu tinha que passar de sala em sala, informando aos alunos as atividades do Grêmio Estudantil. Quem que eu sou hoje? Palestrante. Então, é muito incrível quando eu comecei a fazer esse download, assim, não somente da minha escola, como também nas outras escolas, porque daí eu passo a representar aquela união da cidade, que sabe como é que é, né? De todas as escolas da cidade, escolha da rainha de Bento Gonçalves, das escolas. Eu era da diretoria desse negócio, então passava de escola em escola. E era assim, tipo, eu lembro que uma vez eu fui para Brasília, defender os direitos dos estudantes do Rio Grande do Sul. Fuiu do risada disso tudo, né? Então, eu sempre fui aquela pessoa, assim, líder, né? Que vai, que fala, que faz, mas eu não sabia, porque é uma coisa que está ali. É quando você descobre, né? É que nem a nutricionista. Nossa, eu brincava de comidinha. Desde pequenininha, que vai fazendo essa ligação de que é só você seguir as pistas, está ali na gente, né? Aquilo que a gente tem como dom, porque sempre vai estar evidenciada a minha liderança, a minha comunicação. As pessoas dizem, nossa, que curso de comunicação que você fez para você dar palestra. Eu gosto do teu posicionamento no palco. Eu nunca fiz curso. Eu nunca fiz nada, nem assisti um videozinho com regrinhas de palco de comunicação. Nunca. Eu sempre fui assim. Então, é isso. Acho que vem desde pequenininha. Ela desde nova foi muito... Sempre teve vontade, ela sempre queria ser alguém na vida. Desde guria. Estudava a noite inteira, desde pequena. Ela sempre queria ser alguém na vida. Ela sempre dizia, um dia eu vou chegar lá. Ela não tinha nada, mas sempre dizia, um dia eu vou ser rico. Falar da Helene é lembrar lá do passado também, né? Desde a época do colégio. Ela sempre foi... Entre aspas, assim, modo de falar, metida em tudo, né? Na época do colégio, muitas vezes, a gente se perguntava. A Helene não parava dentro da sala de aula. Ela estava sempre em função de alguma coisa. Aquele gremio estudantil, reunião dos professores. A Helene estava em reunião dos professores. Ela sempre foi metida. Tudo bem? Quando ela foi embora para Cajerda, a gente se distanciou um pouco. Não sabia mais ou muito como é que era a vida dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabia que ela estava trabalhando em casa. Porque ela tinha engravidado da Júlia. E, como ela estava grávida, não podia trabalhar fora. Enfim, ela começou a trabalhar em casa. E nisso veio, se não me engano, o currículo de Cia. Eu acho que era na época, né? Quando a Júlia nasceu, eu queria continuar fazendo aquilo até ela ter um aninho. Que ela iria para a creche, para a escolinha e eu iria voltar para o mercado de trabalho. Então, durante nove meses, elaborar currículos era uma ocupação. Eu fazia isso em casa. Quando a Júlia nasceu, eu resolvi fazer mais um ano dessa atividade. Com 19 anos. E aí, nesse momento, eu fui me preparar para fazer isso. Durante os nove meses, não. Era uma ocupação de digitar currículo. Mas eu já havia estudado para fazer um ótimo currículo. E nesse um ano que eu resolvi ficar com a Júlia em casa, E aí sim, a Júlia ir para uma escolinha com um aninho de idade, Eu fui realmente aprofundar o conhecimento em recolocação, Em preparação para entrevista, em elaboração de currículo. E nesse momento, eu entendo que aquilo que eu fazia durante um ano, já existia. Não era novidade nenhuma. Eu achei que eu tivesse inventado algo para o mundo. Isso se chamava auto-placement. Assessoria após demissão. E eu já fazia isso. Então, auto-placement é recolocação profissional. A Rafa me contratava e eu ia em busca do emprego da Rafa no mercado de trabalho. E aí, aquela empresa que eu ligava para saber se tinha uma vaga para a Rafa, Para eu mandar o currículo dela, Ela me dizia, Ah, eu não tenho uma vaga de produtora, Mas eu tenho uma vaga para gerente de produção. E eu, muito empreendedora, fazia o quê? Dá aqui essa vaga que eu vou recrutar para você. E eu ia em busca desse candidato. E aí, eu coloco uma divisão, agência de empregos. Abre uma divisão na empresa, recrutamento e seleção. Aí, esse meu cliente dizia, Elayne, eu tenho aqui uma consultoria que eu estou precisando de treinamento, Desenvolvimento, de uma consultoria para cargos e salários. Me dá aqui que eu trabalho para você. Abriu a divisão, recrutamento e seleção. Ah, Elayne, eu tenho que treinar todos os meus funcionários em 5S. Dá aqui que eu vou te apresentar uma proposta. Divisão, treinamentos. Então, assim foi a minha empresa. E isso fez com que eu ganhasse o troféu como empreendedorismo feminino. Minha cabeça era muito empreendedora, organizava eventos que não existiam no Brasil.